O que favorece a união do prefeito com o vereado Eduardo Idelino? Olha, veja só, Eduardo Idelino sempre foi meu amigo independente de política Eu sempre fui amigo dele, por coincidência, ele é o presidente da Câmara Aliás, ele foi, ele foi não, ele é o presidente da Câmara E nós se dá muito bem E ele achou, segundo ele, que disse que o grupo dele estava, eu posso dizer, arrecantando ele, segundo as palavras deles E aí chegou e conversou comigo e perguntou se eu estava pronto para abraçar ele junto comigo E que estava pensando também no futuro de Cachoeirinha Eduardo foi e disse que me admirou demais Ou seja, não, não acreditava na minha administração antes de eu ser candidato E ele disse que eu surpreendi a ele e disse que realmente eu tenho que trabalhar muito para o Cachoeirinha E ele disse que tinha que acompanhar quem trabalha para o Cachoeirinha Por isso que ele veio e está pertinho de mim Eu agradeço muito a vinda dele Sei que a vinda de Eduardo foi super importante, somou E também agradeço aos outros meus vereadores que estão junto comigo Eu quero, desde já, agradecer de coração a Eduardo pela vinda dele e a família dele também Beto, o que você vê como necessidade de emergência para o nosso município? Olha, eu vejo várias coisas Emergência, por exemplo, eu vou falar aqui um pouquinho da saúde A saúde, ela está, eu posso dizer assim, está difícil no Brasil inteiro Eu tenho feito o que posso, inclusive eu tenho preteado aí Ultimamente com os deputados, com o senador, até o governador Para ver o que a gente faz sobre a saúde de Cachoeirinha Mas eu estou me penhando demais Eu acredito que nós vamos ter uma melhora muito grande na saúde Mas eu tenho certeza que a saúde de Cachoeirinha Se você olhar as laterais por aí, na cidade vizinha Eu tenho certeza que Cachoeirinha ainda está de parabéns em relação à saúde Mas a minha intenção é tentar fazer o máximo que eu puder para melhorar a saúde de Cachoeirinha Beto, o que pretendes fazer nos próximos meses? E se caso for reeleito, o que farás nesses quatro anos? Boa pergunta Eu quero dizer a você o seguinte Que eu estou completando agora meus quatro anos de governo E passei um ano e meio, eu posso dizer, sem fazer nada para o Cachoeirinha Tentando arrumar a nossa casa, que estava... O município está na nossa ação meio complicada Mas graças a Deus eu consegui, eu posso dizer assim Resolver mais ou menos os problemas E está com dois anos e meio mais ou menos Dois anos mais ou menos aí que eu comecei a trabalhar E vem fazendo o que eu posso Eu tenho aí já empenhado, eu posso dizer O asfalto do centro da cidade todinha de Cachoeirinha Que eu posso dizer que não é 90% não É 100% ela está empenhada Enfim